beleza estamos aí de volta mais ou menos né porque enfim eu tô aqui basicamente passando para dizer que foi mal né que teve uma zica aí não rolou muito bem meu computador deu um xilique qualquer ok não é isso não volta pra cá e meu computador deu um xilique qualquer e eu não consegui mais falar com vocês então eu tô aqui procurando achando aqui opa achei tá voltando a volta estou aqui procurando nem sei mais que estou procurando mas enfim estou aqui procurando o negócio que vou mostrar pra vocês mas eu não vou fazer nada agora eu não tava todo enrolado computador deu um pau qualquer aí no tempo todo sem sem poder fazer nada sem poder falar com vocês e basicamente é isso era isso aqui enquanto começam com vocês tô vendo aqui como é que eu faço vou botar esse vídeo aqui pra vocês eu vou passar rapidinho aqui uma coisa que eu tava fazendo esse tempo todo ok não é isto aqui ae estamos aí de volta já tava mexendo pra lá tô pra cá vocês perceberam que eu não tava olhando pra lugar nenhum né então é isso tô só aguardando cadê ae tá vindo tá vindo né esse tempo que eu fiquei sem falar com vocês eu não fiquei parado não continuei na atividade a tela preta o mundo tá acabando mas já tá vindo tá vindo ó então enquanto ele não tá vindo eu vou fazer assim pra não ficar muito horroroso né dá a impressão que tá caindo um buraco negro aí porque aí eu tô errado agora eu tô na tela toda e eu saiu gordo agora tá cheio na tela que beleza Cadê? Vamos ver Tem que mostrar um negócio pra vocês Apá Do começo Não dá pra ver nada Porque eu estiquei a tela toda Então dá um aguento aí que eu já tô chegando Para dar o meu recorte lindo Lembra daquela coisinha ali Olha que beleza O negocinho do violão Isso aí Então basicamente eu vou passar aqui hoje Só pra mostrar uma coisinha pra vocês Tá centralizado não Não tô gostando Deixa a mesma medida de ombro Pro dois lados Pronto é isso Ô caceta Pera aí Isso Pronto Eu tô mas não tô atravancando muito O que é que eu quero falar pra vocês aqui Nossa que testa luminosa Ideias brilhantes Mas vamos lá Vou parar de falar as neiras E vou falar o que eu tenho que falar Eu... Cadê filho? Cadê o tosse que troca? Bem Eu fiquei esse tempo pra continuar fazendo minhas coisinhas Aí agora eu tô Ué Não Ô mãe Não tô entendendo mais nada Se o bagulho tá cobrindo aqui Eu não tô gostando do rumo dessa prova Não Pera aí Enfim Cadê Eu nem sei mais o que tá acontecendo aqui Pera aí 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 tá aparecendo que não deve Cês não tão vendo Mas Apareceu a bagaceira de desligar o computador Nem é isso que eu tô querendo não Ué Cadê o bagulho? Vamos lá Pera aí Tá Acho que agora vai dar pra ir Cês não Eu não fiquei parado Continuei trabalhando aí O Vãozinho lindo Fofo Maravilhoso Né E Nós temos aí Algumas modificações Esse aí Cê já sabe Por que não Isso aqui já mudou Essa merda Eu esqueci de trocar Pera aí Cê já mudou também Não aguento que eu vou Fazer a modificação Pera aí Pera aí Acho que eu esqueci de mudar Magical Que beleza Como é que faz Não Tá errado Ah bonito Isso aí bonito É Já modifiquei ali Não Vamos pra cá Aí Então aí Eu mudei esse exercício Isso aqui não era pra estar assim Mas enfim Na verdade era pra estar assim Mas eu não tô conseguindo tirar essa faixa Debaixo da tela Mas blá Eu tô trabalhando esse Não exatamente como tá escrito aqui Eu tô fazendo ele Como era aquele anterior Certo? Em vez de duas notas Uma nota só por vez Aí no caso eu estaria Como é que eu estaria fazendo aqui Ó Sabe? Acho Eu vou estar fazendo Eu vou estar seguindo Esta célula rítmica Ok Mas eu vou fazer Só a nota mais grave Tá? Só a nota mais grave Aí quando chega aqui Chega aqui Tá? Eu ensino Tiro mais um compasso Pra fazer A primeira Nota E basicamente Isso aqui é só uma guia Pra eu saber Onde que troca o acorde Ok? O acorde troca aqui Aqui ele troca de acorde Tá ok? Aqui ele vira um Sol Tá horroroso Mas Tá aí Sol com sétimo E aqui Que é Sol com sétimo Esse aqui Esse é só com sétimo E aqui Ele faz um dó maior Que é esse aqui Ok? Vamos pro próximo Esse aqui é mais ou menos A mesma coisa Só que Aqui troca o acorde Aí aqui nós temos O lá maior O lá menor O lá menor E aqui nós temos O lá maior O lá maior O lá maior O lá menor Tá aqui E o mi maior E o mi maior Ele vai entrar Aqui Tá Tô tentando Tô tentando Aqui ele tá te adiantando No próximo No próximo O próximo O próximo exercício Que a gente já fez Era uma página só Com isso pequenininho Aí eu peguei Recortei E potei grandão Aqui Aqui nós temos Aqui Opa Um ré Menor Era pra ser Um d Mas tá bom Tá bom E aqui nós temos Um lá Maior Com sétima Ok ó Aí na verdade Esse mi Esse mi não faz parte Do acorde não Era pra estar um fá Mas tá bom Tá bom Tá bom Deixa quieto Isso não fui eu que fiz não Mas tá beleza Aí tá aí ó Essa vagaceira aí Aí voltamos Aqueles exercícios Que vocês já sabem E aí a gente vai fazer Alguns exercícios Exercícios Meu Deus Exercícios de polegar Né Bonitão Aí eu faço Como tá escrito E transponho Uma Pra nota Pra nota mais grave Tô tentando fazer Pra agudo também Mas Aí aqui Olha aqui Que maravilha Sabe o que significa isso Ó Duas notas Simultâneas O nome disso é Acordes Na verdade Aqui são intervalos Mas tudo bem Né Eu tô fazendo Harmônicos São Intervalos Harmônicos Né Então isso aqui É preparação Pro acorde Ó Para Preparação Pro acorde Eu ia tentar Eu ia tentar escrever Preparação Pro acorde Aqui Mas vai ficar Horroroso Então Eu vou deixar Tudo quieto Tá Então Beleza Aqui Acho que é isso Aqui a gente volta Pro polegar Né Nós não Vamos fazer Esse dedilhado Faremos só A nota grave Ok ó Polegar Ó Polegar P de polegar Meu Deus Apenas P de polegar Nem o outro Nós faremos Também Ó Outro P de polegar Ó Polegar Apenas Aqui ó Beleza Ó Nós temos Aqui no polegar E Tranqueira Nós temos Aqui no polegar Só de polegar Nós temos Um arpejo De sol Maior Né Como vocês Podem ver Né Sol Si Ré Sol Ré Si Ré Si E aqui Troca de acorde Né Aqui o sol Maior Por enquanto É o sol Maior Aqui ele vai Para um Ré Com sétima Retorna O sol Maior E faz Um Ré Com sétima Novamente Aqui ele faz Um dozinho A gente Só Ó Sol Desgraça Sol Ré 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 com sétima Volta para o sol A gente faz Dó Ré com sétima E sol Novamente Só grau tonal De escala maior Né Nós temos aqui O primeiro grau Nós temos aqui O quinto grau Ó Quinto grau Dominante Ó Se eu acerto Era para ser Um Cinco Romano Mas Dá uma desgraça Nós voltamos aqui Para o primeiro grau Aqui nós temos O quarto grau Desculpa o garrancho Voltamos para o Cinco E finalizamos No um Deixa eu cortar Esse V Aqui Eita Nós Enfim É isso aí Ó Um Dois Então Dois compassos No primeiro grau Aqui né A gente começa Dois compassos No primeiro grau Nós temos mais Dois compassos Né No quinto grau Aí nós temos Um no primeiro grau Um no quarto Um no cinco E volta para o Isso aí Esse final aqui ó É o que a gente Né A gente podia dizer Que é a virada Né Como se fosse Uma viradinha Ó As vezes eu acerto As vezes eu não acerto É uma desgraceira Mas enfim Vamos lá Ainda fiz uma A bestagem aí Lendo aí A harmonia Para vocês Voltamos Para a dedada No do Creuze 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 Estamos estando Creuze Com Creuze Mas tá bom E aqui a gente Começa Né Esse exercício Acho que eu já estava fazendo Antes a gente mantém Esse exercício Que são os primeiros Exercícios De fato Musicais Porque até então A gente só fez Uma coisa meio 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 chatinho Né É que o A chatice Importante Também Tá gente Tem que fazer Esse aqui É outro exercício Também Posso dizer Que é um Exercício Musical Né Esse também É um exercício Musical Na verdade Todos esses exercícios Aqui São musicais Mesmo Os que estão Incompletos Já esse aqui É mecânico Tá Esse aqui É mecânico Outra coisa Vou falar Este em particular Eu só acompanho Aqui ó Eu não estou fazendo Ele como ele está Eu só apenas Vou acompanhar A modificação Das cordas Tá Ok Nesse primeiro Eu vou pegar A primeira e segunda corda Aqui eu vou pegar Segunda e terceira Aqui eu vou pegar Terceira e quarta E aqui eu vou pegar Quarta e quinta corda E aí depois eu volto Né Né Terceira Quarta e terceira Terceira e segunda Isso aí Eu faço uma Uma sambadinha aqui ó Primeira e segunda Primeira e segunda Segunda e terceira Primeira e segunda Segunda e terceira Primeira e segunda Segunda e terceira Eita Não estou fazendo Exatamente como está escrito Mas É para ter uma guia Daqui a um tempo Eu vou fazer exatamente como está Eu acho que eu vou ter que mudar Um pouco isso aqui Porque tem umas notas Que eu não estou conseguindo Enxergar aqui Mas enfim Mas tem uma adiantada Aí para vocês Né Esse aqui Ele É um exercício Também Já musical Né Mas E também Mecânico É um exercício Mais bonitinho Né Vamos dizer assim Esse também Eu vou fazer Só polegar Por enquanto Mas ele também É muito bonitinho Quando completo E aqui Esse vocês já conhecem Né Esse por exemplo Inclusive eu passei A Fazer solfejo Junto com ele Então Enfim Porque Preciso voltar A falar A cantar Você pode explicar Aquele Esse aí eu já falei Então acho que basicamente É isso Né Então é isso Tá A título de curiosidade Ai Oi Tem que ter movimento Né Então a título de novidade Né A tosse acabou Não sai da luz Vem para a luz Caralhainen Isso aí A título de novidade Minha A tosse maravilhosa Acabou E eu já tô A 17 minutos Falando na gineira Né E É isso Eu tinha que explicar Isso pra vocês Enfim O computador deu pane Mas eu continuei Fazendo as coisas Aqui lá Sem vocês saberem Enfim A tosse acabou Então vou poder voltar A relinchar Agora pra vocês ouvirem Deve estar uma porcaria Porque eu passei Quatro e meio do sino Então a gente Enfim É isso Ah mamãe Queijo Microfone Foi mal Até mais Acho que amanhã Vai dar pra Excepcionalmente Né Era pra ter feito Pelo hoje Mas não tô fazendo Não tô fazendo isso aqui Até amanhã Até mais